O ano acabou ainda e nomes e mais nomes estão sendo sondados no Internacional, afinal, é uma época em que o mercado está muito agitado, os times estão buscando se reforçar para a próxima temporada. E como já informei por aqui mais de uma vez, o Inter está correndo contra o relógio para anunciar pelo menos três jogadores com condições totais de titularidade antes do início da pré-temporada, ou seja, antes do início da preparação para o Campeonato Gaúcho. E o nome da vez é do zagueiro Robert Renan, negociação essa confirmada pelo próprio empresário do jogador e também por uma fonte do Internacional. Conversei com uma pessoa ligada à atual gestão do Internacional que confirmou que sim, há esta negociação entre o clube e Robert Renan para que ele reforce o elenco do Inter para a próxima temporada. Mas tem um entrave muito importante em toda essa situação, porque o Inter não pretende desembolsar nenhum centavo para contar com o Robert Renan na próxima temporada. Lembra aquela história do orçamento que o presidente confirmou que o Inter vai ter para gastar no início do ano entre oito e nove milhões de euros? Pois é, o Inter quer contar com o zagueiro, mas não quer gastar. Isso porque o Zenit ainda está devendo para o Internacional lá da negociação de Urielberto. Hoje a dívida é em torno de três milhões de euros, então o Inter quer contar com o jogador para bater esta dívida. Não vai receber o dinheiro, mas vai contar com um bom atleta, com um bom reforço para a próxima temporada. Pô, tudo muito bacana, o jogador quer voltar para o futebol brasileiro, seria bom para o Zenit que abateria esta dívida, não precisaria gastar e também para o Internacional que está com dificuldades para receber esse dinheiro. Então tu deve estar te perguntando, tá Lennon, está faltando o que então para concretizar essa negociação? Uma negociação que é boa para o Inter, para o jogador e também para o Zenit. Hoje há uma discordância entre o Internacional e a equipe russa. Isso porque, para abater a dívida de 3 milhões de euros, algo ali na casa dos 15, 16 milhões de reais, o Zenit está disposto a emprestar Robert Renan para o Internacional por seis meses, ou seja, até a metade do próximo ano. Já o Inter está batendo o pé e diz que não, que só aceita para este abatimento de dívida um empréstimo por um ano. Ou seja, para toda a temporada 2024. Então esse hoje é o principal entrave nesta negociação. Todo mundo quer que a negociação ocorra, o Zenit quer, o Inter quer, o jogador também quer sair de lá, mas há este entrave. O Inter bate o pé, quer um ano para bater toda a dívida e o Zenit quer seis meses. A situação é essa. A negociação está travada por causa disso. Mas ao contrário de outras sondagens do Internacional, já noticiadas por aqui e também por outros colegas de imprensa, esta tem a confirmação por parte do clube e também a confirmação por parte do empresário. É um bom zagueiro, agregaria muito no Internacional, aliás, agregará muito, vamos torcer, que feche essa negociação. É um zagueiro jovem, somente 20 anos de idade, então além de qualidade, tem muita imposição física, tem muito fôlego, tem muita lenha para queimar. Mas eu acho que o Inter faz bem em bater o pé e exigir um ano de empréstimo. Porque de verdade, não vale a pena bater 15, 16 milhões de reais por meio ano. Basicamente para o jogador atuar por um campeonato gaúcho e ali por parte do Brasileirão e Copa Sul-Americana. Ou seja, na hora do pega para capar, na reta final do ano, caso o Inter avance nas Copas, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, ou esteja bem no Campeonato Brasileiro, o Inter simplesmente perder o jogador e também não ter o dinheiro do Zenit para receber. Então sim, eu não tenho dúvida, vai ser um enorme acréscimo, tem muita qualidade, mas o Inter tem que defender os seus próprios interesses. Esse hoje é o entrave, o tempo de contrato. E outro motivo para o Inter também bater tanto o pé para ter Robert Renan por toda a temporada é que vai perder três zagueiros. O primeiro deles, Rodrigo Moledo, por doping, não vai renovar o seu contrato, o Inter então não vai renovar com o Rodrigo Moledo. O segundo é Nico Hernandes, hoje peça de reposição no Banco Colorado, mas o Inter já está disposto então a não contar com o Nico Hernandes para a próxima temporada. Até porque é mais um jogador estrangeiro que ocupa então esta vaga de estrangeiros. Lembrando que só pode ter oito estrangeiros por jogo relacionado, ou seja, oito jogadores estrangeiros poderão estar atuando entre o time titular e equipe reserva por partida. Então o Inter, como tem outras negociações engatilhadas, tem o interesse em negociar Nico Hernandes em não contar com o zagueiro para a próxima temporada. Robert Renan, além de agregar então esta qualidade para o Internacional, também não ocuparia a vaga de estrangeiro. E o principal de tudo, o Inter está se preparando para perder Vitão. É isso mesmo, eu sei que a maioria dos colorados gosta do Vitão, é um baita zagueiro, tem muita qualidade, caiu como uma luva na zaga do Inter, mas o empréstimo dele está acabando no dia 30 de junho do próximo ano, ou seja, na metade do próximo ano. E aí se o Inter quiser continuar com o jogador, vai ter que comprar. Teoricamente deveria ser fácil, digamos assim, afinal, o contrato dele com o Shakhtar acaba e ele vai ficar livre no mercado. Poderia vir sem custos, só renovar o vínculo com o Inter e seguir no clube, mas a situação não é bem assim. Isso porque o empresário do Vitão, não tem outra maneira de dizer, está crescendo o olho. Ele está pedindo para fechar uma negociação com o Internacional, fechar uma permanência do jogador no Inter, em torno de 30 milhões de reais em luvas. É isso mesmo, embora o jogador fique livre no mercado, o contrato com o Shakhtar acabe, ele quer em torno de 30 milhões de reais em luvas. Eu acabei de conversar agora há pouco com uma pessoa da gestão do Internacional, uma fonte da gestão do Internacional, que me disse o seguinte, é inviável. Então o Inter não está disposto a gastar parte do seu orçamento para contratações em uma permanência de Vitão. Ao menos não uma parte tão significativa. Acredito eu, e agora não é informação, é uma leitura da situação, que se o empresário acabar baixando a pedida, aceitar negociar, olha, por bem menos, o jogador acabe ficando no Inter. É um jogador que está identificado com a torcida, é um jogador que está muito bem adaptado em Porto Alegre e que por mais de uma vez já disse que está muito feliz por aqui. Mas não adianta o jogador querer ficar, estar feliz por aqui, o Inter quer sim a permanência de Vitão, se o empresário acabar então cobrando este valor absurdo em luvas. Embora eu goste muito do Vitão, não vale a pena pagar 30 milhões de reais ou próximo disso para manter ele por aqui. Então sim, neste momento o Inter já trabalha com a hipótese, já trabalha com a realidade de não ter Vitão na hora do pega pra capar, que eu falei agora há pouco. Em uma reta final talvez de Sul-Americana ou de Copa do Brasil e também do Campeonato Brasileiro. Por isto também, repito, o Inter insiste que Robert Renan acerte por um ano, feche contrato de empréstimo por um ano e o Inter não pretende abrir mão disso. E eu encerro esse papo contigo falando sobre Magrão. Magrão que com a reeleição do presidente Alessandro Barcelos acaba ficando no Internacional, vai renovar seu contrato, vai seguir no clube pra próxima temporada. Aliás, ele que chegou e acabou marcando uma virada de chave pro Inter. O Inter claramente teve uma melhora muito grande após a chegada de Magrão e também de Eduardo Cudê. Os dois trabalhando juntos dentro do vestiário está dando muito certo e a tendência é que continue dando certo na próxima temporada. Mas tem um detalhe nisso tudo. Magrão pode trocar de cargo em 2024. Hoje o ex-jogador é gerente esportivo, mas o Inter conversa nos bastidores e vai ter uma reunião na próxima semana, muito provavelmente, pra decidir se Magrão continuará como gerente esportivo ou se será promovido. Vai trocar de cargo pra executivo de futebol. Pra quem não lembra, o último executivo de futebol do Internacional foi o William Thomas, demitido em maio desse ano. Desde a demissão dele, o Inter não tem ninguém no cargo, não tem ninguém ocupando esta função. E pelo fato do Magrão já estar muito bem adaptado ao clube, saber como funciona, ser um cara experiente no meio do futebol, ele pode ser promovido pra esta nova função. Repito, esta reunião deve acontecer na próxima semana. Só que aí tem uma outra situação. Se Magrão acabar sendo promovido pra executivo de futebol, a parte de gerente esportivo ficará novamente vaga. Inclusive, já tem se falado que Bolívar, também ídolo do Internacional, poderia ocupar esta vaga. Poderia ocupar este cargo caso o Magrão seja promovido. Mas enfim, esta não é uma informação que eu tenho, é uma informação de alguns colegas que estão repercutindo, que é esta hipótese de Magrão e Bolívar trabalharem juntos no futebol do Internacional na próxima temporada. E antes de cerrar o vídeo, eu quero a tua opinião por aqui. O que tu acha? O Inter faz bem bater o pé e exigir Robert Renan por um ano, não somente por seis meses? E mais, Magrão e Bolívar no departamento de futebol do Internacional. Se isso realmente ocorrer, é algo que te agrada? Tu é a favor de trazer mais um ídolo pra ocupar um cargo dentro do clube? Comenta por aqui e vamos trocar aquela ideia. E se tu ainda não é inscrito no canal, muito importante, clica aqui embaixo em inscrever-se. E não te esquece, tem que ativar as notificações no sininho, assim tu não perde absolutamente nada. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!